E agora? Ui, ui, não! A sério? Ainda no caminho de Rachel, eu tive a sensação de que os dias dessa cidade foram numbrados. Mas eu estava ficando mais perto. Tanto perto que eu poderia sentir a presença do meu parceiro. Mas mesmo eu não tinha suspeitado o horror que surgiu por Crowley, longe de cima da cidade das luzes. .